Bora lá plantinhas, invadam aí a vontade plantas, invadam e matam esses zumbis varetas, zumbis varetas Opa galera, aqui é tudo bem, sejam bem-vindos a mais um vídeo de melhor de black art E estou aqui no mapa muito louco, muito louco mesmo de planta versus zumbis Dei play aqui galera, não se esqueçam de deixar aquele likezão na data, compartilhar o vídeo com seus amigos Se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva e acione o sininho, é o seguinte Aqui tem essa caixa, vamos lá, vamos colocar, opa, coloquei meu bicho aqui sem querer Vamos colocar os bichão aqui galera, a gente tem que colocar os bichos do planta versus zumbis tudo ali E os zumbis vão ficar atacando, é o mapa mais louco, esquisito que eu já vi De verdade galera, é o mapa mais doido A gente tem que atacar aqui os zumbisadas, as plantas vão atacando A galera está toda em peso aqui, eu quero só ver, quero só ver se os zumbis vão vir aqui E uma coisa que eu achei estranha, esse mapa aqui é um mapa muito esquisito Eu quis trazer para vocês, só para vocês verem um mapa muito estranho de planta versus zumbi O que tem de estranho nesse mapa? Primeiramente, você pode ver que os zumbis são todas umas varetas São tudo magricela vareta, as plantas a mesma coisa, são todas magricelas varetas Esquisitamente esquisitas Vamos atacar aqui, mata zumbis, deixa eles virem para cá não Vou fechar aqui essa porta, porque senão eles vão aparecer aqui E outra coisa galera, eu não sei o porquê, eu não sei o objetivo desse mapa, tá? O objetivo do mapa deveria aparecer ali em cima, né? Matando os zumbis iriam dar pontuação, mas não está dando nenhuma pontuação aqui não, viu? Não está dando pontuação nenhuma Então como a gente fez esse mapa? Não sei Será que a gente tem que chegar ali e matar? Não é matar alguém, porque aqui é PVE PVE é Player versus Environment Que é Players versus Ambiente, entendeu? Então, o ambiente e as coisas que tiverem para cá os NPCs As criaturas criadas por a gente, assim, o criador do mapa, né? Ai, sai zumbi! É muito estranho Será que esses zumbis são de Natal? Não, não, não são de Natal Eu vou tentar chegar ali, às vezes tem alguma coisa para cá que a gente tem que fazer Ah, eu morri, o zumbi me pegou Será que dá para eu chegar até ali e ver o que tem para lá para a gente poder, enfim, ganhar o mapa? Ó, eita, os zumbis não estão deixando Os zumbis não estão deixando Eu acho que a gente tem que chegar até lá, galera Talvez o nosso objetivo é chegar até o cemitério desses zumbis cabeçudos Não, não são cabeçudos, né? Varetas Zumbis varetas Deixa esse outro ali ir primeiro Vamos ver se a gente vai Taca um monte de planta aqui, taca um monte de planta Ó, ó, realmente Nosso objetivo é pegar alavancas Morri, morri Deixei os itens lá Isso mesmo, galera A gente vai ter que pegar as alavancas que estão lá E avançar Da hora Agora sim, tá fazendo sentido isso aqui Cadê a alavanca? Aqui, tá comigo Bora entrar Bora entrar São duas alavancas Eu não vou usar aqui agora Porque vai que precisa usar lá para lá Sou doida para encerrar o mapa antes do tempo Agora eu entendi porque que os itens são dropados no chão Tinha que, sei lá Quando morresse Iria limpar o inventário E ao mesmo tempo depois Quando ressuscitasse E ganhar esses itens Seria muito mais fácil para o criador ter feito isso Mas ok Já que é assim Vamos lá, plantas Me ajuda aí, plantas Aqui, galera Mais uma alavanca Vai ser colocada Beleza Bora lá, plantinhas Invadam aí A vontade, plantas Invadam e matam esses zumbis Varetas Zumbis varetas Ah, legal Vamos avançando aqui Bom que a galera vai me ajudando Os zumbis estão aqui comigo A gente consegue avançar aqui Melhor O mapa Uh, conseguimos derrotar tudo O que que tem aqui? Tem isso daqui Ok, eu tenho que pegar Ah, o que mais? E mais esse outro A galera vai chegando aí primeiro Uhul Vamos avançando, moçada Vai, vai, vai Ih, morri Morri Vou ter que chegar lá de novo, galera Que mapa difícil Que mapa difícil Já vai colocando nos comentários aí Zumbis varetas Pra ver se você chegou até aqui, galera Deixa aquele apoiozão Que é fundamental também Pra que eu possa trazer mais vídeos De mini-word pra vocês, hein Mini-word está atualizando Teve uma atualização Recentemente, agora, hoje, né Pra vocês, eu não sei se vocês vão ver Quer dizer, eu não sei quando é que eu vou postar esse vídeo Mas, tá top pra caramba, galera Mini-word está melhorando cada vez mais Quanto demais com apoio de vocês Galera, equipe é muito importante Esse mapa aqui, junto com outras pessoas É muito bom É, não dá pra avançar sem as pessoas aqui Olha lá Os zumbis estão me ajudando Eu tô ajudando eles E a gente conseguiu derrotar praticamente todos os zumbis que estavam aqui Pera aí Eita, o zumbi tá vindo O zumbi tá vindo Vai lá, planta Planta, me ajuda Ah, não Morri Uhul Chegamos Chegamos Pera aí, tem mais coisa aí embaixo? Tá de zoa comigo Nossa É o recan... Eita Nossa, zumbi, sai Ah, me morro Ah, não Que? Que é aquilo ali na frente? Nossa, tem muita coisa pra frente Eu achei interessante esse mapa a propósito Só que tem que ter os checkpoints, né galera Sem checkpoints fica um tanto difícil Vamos lá, vamos lá Matei O cara foi dropado Será que eu consigo avançar? Ai Marcar checkpoint Marquei Marquei Uhul Nice Agora sim Agora sim eu tô feliz Eu posso morrer aqui à vontade Não tem problema Nossa, que tanto de bicho galera Que tanto de bicho Minhas fãs estão atacando ali Enquanto isso eu tô aqui Olha o tamanho dessas varetas zumbis São gigantescas Varetas zumbis Eita Eita Se eu quiser Eu já posso avançar Mas como os vintos estão ali Eu vou precisar ajudar eles Depois de mil anos Enfim Kawan apareceu E matamos Todos os zumbis Nesse ambiente Agora é só a gente avançar O outro morreu ali Vamos avançar aqui galera Uhul Nossa Oh 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 Que que é isso? Que que é isso? Não tô entendendo mais nada Que que é isso? Eu vou pegar isso aqui Pra fazer o que? Ah Abrir aqui ó Mas Eles estão tentando matar as plantas Então sendo assim Vamos invocar as nossas plantas E derrotar eles né Derrotar todos esses zumbis Eu acho que a gente vai ter que derrotar esses zumbis Eu Eu tenho uma leve impressão disso galera Vamos matar tudo Que loucura moleque Uhul Vencemos galera Depois de muito suor Depois de matar tantos zumbis Varetas Enfim Conseguimos chegar Até o final Todo mundo conseguiu vencer Quem quiser jogar esse mapa muito doido É 10 0 6 5 36 33 2 Não se esqueça de apoiar galera Muito o canal Conte mais com a voz de vocês Deixando o like Compartilhando com seus amigos Compartilha nas redes sociais E tudo que tem lugar E se você ainda não for Se inscreva Só no sininho Até a próxima Um grande abraço E foi Tchau 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 Tchau